Pessoal aqui é o Ernesto Lopes falando Tá aqui ó, eu com esse Com essa cadelinha aqui Vem gulhazinha, deixa eu ver Olha ali ó pessoal Aqui ó Tá aqui um Um caroção, como vocês podem ver no pescocinho dela E ela tá Hoje ela tá que tá, não quer mostrar Tá ali ó pessoal Aí ó Então é isso aí, nós vamos lá Tratar o bichinho Até mais, um abraço